Bom dia a todos! Em nossa série Minhas Jornadas Filosóficas Pega o Mundo, neste vídeo veremos algumas imagens de nossa aventura pela África, agora em junho de 2017, iniciando pela África do Sul, Joanesburgo. Bom dia a todos! Estamos aqui no avião A330 da Sul Filosófica Pega o Mervis, com uma velha jovem do Rio Grande do Sul. O conforto vai ser razoável aqui nessa vila. Estamos aqui em Joanesburgo, no Hotel Michelangelo, aqui a estátua do Mandela, na Praça Mandela. Aqui nós estamos numa casa aqui de carnes, em Joanesburgo, na África do Sul. Muito grande, viu? As melhores carnes do mundo estão aqui. Sim, perfeito! Obrigado! Sim, perfeito! Obrigado! Filosófica Pega o Mervis, na África do Sul, na África do Sul. Vamos lá! A gente estou aqui no Mervis, na África do Sul, e na África do Sul, e na África do Sul. Música Estamos aqui em Joanesburgo, África do Sul, no Hotel Michelangelo Em um dos bares aqui Que servem, por exemplo, uma excelente cerveja típica da África do Sul Se você acha que aqui só tem safari, está muito enganado Um abraço Música Estamos aqui na excursão do Lion Park aqui em Joanesburgo Música 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 Estão mexendo na girafa aqui, muito legal Eu quero que a gente te ache filho frio Música 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 Bom dia, chegamos aqui no Egito, no Cairo, já estamos aqui no nosso hotel, e esse aqui é o famoso endermático do Rio de Janeiro. Um abraço!